Nossa senhora, aquela mulher é a pior coisa que podia ter chegado na região. Bom, e o que queria me dizer? Eu queria dizer que vou batizar sua filha e vou fazer uma festa. E? Como assim, e? Se a minha filha tem o pai morando tão perto dela, o mínimo é que ele esteja presente na festa, não é? Maria Cruz, sabe que isso não é possível. Por que isso não é possível? Porque eu não posso participar. E quem vai impedir? Maria Cruz, para, não continua brincando com a nossa situação. Não é sensato. Eu não posso ir, nem quero chatear a Simone, ainda mais agora que vai ser mãe. Ai, que cuidadoso. Comigo você não se importou quando soube que eu ia ter uma filha sua. E por acaso você me disse? Eu nem sabia que eu estava grávida, eu era uma ignorante. Tá bom, chega, chega. Não vamos falar do passado, por favor. Tudo bem, tudo bem, não vamos falar do passado, vamos falar do presente. E o presente é a nossa filha. Você mora tão perto dela, meu Deus, não é justo que a minha filha cresça com um pai ausente como eu cresci. Ai, Maria Cruz, você é mais do que suficiente para a menina. Eu não posso ir à sua casa, isso iria ferir muito a Simone. E você acha que eu estou preocupada com a Simone? Por acaso ela se importa que eu possa sofrer com isso? Ou a minha filha? Maria Cruz, por favor, para com isso. Você vai sim, Otávio. Pera aí, Maria Cruz. Onde quer chegar? Ou continua sendo a mesma boba que sempre foi? Não, Otávio, eu vou fazer uma festa para a minha filha e eu quero que você esteja presente, eu quero que a minha filha te veja. Ah, ela ainda é pequena, não entende essas coisas. Você sabia que as impressões da infância duram a vida toda? Maria Cruz, o que você quer é me perturbar, irritar a Simone, fazer intriga. Lembra que eu te dei a guarda definitiva da menina. Sei perfeitamente que você vale pelos dois. E se Deus me livre de alguma coisa acontecer com você, eu juro que vou cuidar dela. Mas se você não for, a sua filha não vai saber quem você é. Você tem que cultivar o afeto dela, Otávio. Tudo bem, vou pensar. Mas essa reunião não convém a você e nem a mim. Não me convém. Você tem tanto medo assim de perder o dinheiro da Simone? Estou interessado na tranquilidade da mulher que generosamente colocou nas minhas mãos a vida dela e a fortuna. Eu não vou trair ela, Maria Cruz. Mas bem que você pensa em mim o tempo todo, não é? Mesmo assim, não vou trair a Simone. Isso nunca, eu a devo muito. Claro, a ela você deve muito. E a mim. O que você fez da minha vida não importa, porque eu não tinha dinheiro e você não me deve nada. Cara, não vamos mais falar sobre isso. Tenta esquecer. Pra onde quer que eu te leve. Eu não quero que você me leve pra lugar nenhum. Maria Cruz, te leva pra onde quiser. Ai, eu quero que você me deixe aqui, é isso que eu quero. E eu já disse, Otávio. Não ouse faltar à festa da sua filha, ouviu? Maria Cruz. Tá avisado, tá? Maria Cruz. Maria Cruz, vem aqui. Maria Cruz. Tá avisado. E aí Ei, ei, ei. Tchau, tchau.